Autoriza o árbitro, tá valendo a grande decisão do Campeonato Carioca. Diego, vai levantar a bola pra grande área, Rodrigo cai, o escuro pro meio, Bruno Henrique pra fora. Gerson, carrega por dentro, abre na direita pra Everton Ribeiro, se aproxima da área, tá lá dentro, caiu, ajeitou pro Gerson, caiu, é falta, marca o árbitro. Os jogadores do Flamengo reclamam de um pênalti, revisão do VAR, e o árbitro marca pênalti, pênalti pro Flamengo. Autorizado o Gabi, vai pra cobrança do pênalti, o camisa número 9 do Flamengo, parte o Gabi, perna esquerda, gol! Do Flamengo! Gabi, gol, camisa número 9, bola de um lado, Marcos Felipe de outro, 1 a 0 pro Flamengo. Gerson, recupera no campo de ataque, arrasca a Eta, encada a marcação, escapa do primeiro, puxa pra perna esquerda, ele parte pra fora! Bruno Henrique, aciona o Gabi na ponta esquerda, encara a marcação do Nino, pega o meio, de novo, arrasca a Eta, aparece, tenta a finalização, espalma Marcos Felipe! Volta pro meio da área, Bruno Henrique, sai do gol, Marcos! Na direita, Calegari, levantou pra grande ar, a Fred furou, sobrou pro Nenê, de calcanhar, a bola fica viva, Gabriel fica com ela. Tudo pronto pro reinício do jogo, no segundo tempo tá valendo! Gerson, abre pro Isla, levanta lá na grande área, o toque no rasca Eta, Marcos Felipe! Sensacional a defesa do goleiro do fusão! Levantamento pela esquerda, lá pra ponta direita, é o Kaique que mata no peito, põe no terreno, ajeita mais atrás, Calegari! Trabalhou com o Martinelli, Calegari, linha de fundo, faz a batida, e Gabriel, quase falha o goleiro do Flamengo! Na direita, rasca Eta, bico da área, levanta pra segunda trave, Bruno Henrique, Marcos Felipe! Casares, levanta lá pra grande área, subiu o Arão, afastou! Volta aqui na esquerda, Egídio, levanta novamente pra área, pro meio, Luiz Henrique escorou, pra Abel! Gol do Fluminense! Abel Hernandes, empata o jogo! Luiz Henrique recebe na cara do gol, vai fazer, bateu pra fora! No meio, Gerson, ajeita pra Bitinho, vai soltar a bomba, passa a esquerda! Vem Flamengo, pro último movimento do jogo, e assim apita o árbitro! Encerrado o primeiro jogo da final do Cariocão, 1x1! Hummm!